Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje é domingo, ainda estou aqui em Cabo Branco. Ai, louco meu óculos. Oi gente! Ai, ai. E aí gente, a gente foi na praia de manhã, eu mostrei nada pra vocês, né? Porque estava lotado, eu acredito que por ser domingo, e os banhos de mar foram liberados há pouco tempo, então as pessoas estão indo com tudo. Tinha muita gente, estava muito cheio, muito movimentado, e como era assim, algo pras crianças verem o mar pela primeira vez e tal, eu nem consegui gravar nada pra vocês. Não levei a capinha pra água do meu celular. Fiquei com medo de levar o celular pro mar e molhar, e aí não gravei nada lá no mar. E eu me afoguei, sabe gente? Eu vi uma onda tão grande, tão grande, me derrubou, aí eu fui pra lá, pro fundo do mar. E já está muito feliz! Está muito feliz ainda não? Estou muito feliz. Nossa, ela ficou encantada, maravilhada com o mar. Ai, com as ondas, com tudo, não foi? Ficou cheia de areia, ela e a Rafaela. Nossa, daria um vlog muito bom, mas infelizmente não aconteceu, né? Não gravei, não consegui. Mas a vida é assim, né? Minha gente, a vida é que segue. Vamos ficar aqui até quarta-feira, então ainda temos algumas coisas pra gravar. Então eu acho que não vai dar tempo de eu gravar, gente. A gente veio, pedimos um banho livre de comida, almoçamos, e eu me gravei nada. A gente aproveitou agora de estar juntinhos, e aí, agora são 15 para as 5. 15 para as 5. E nós vamos sair, vamos passear na Orla novamente, que eu já mostrei aí no primeiro dia. Ontem a gente passeou na Orla e estava lotado, como vocês viram. Aí agora, Tarzinha, a gente vai passear, né? Ontem a gente foi em busca de um supermercado, e hoje nós vamos em busca de um shopping. Que a gente gosta de andar em shopping, mas é porque eu quero ir no shopping Manaira. Morrendo de vontade de gravar lá, porque lá é o maior shopping de uma pessoa, o maior shopping da capital. Vai vir alguém aí nos comentários dizer Ai, Luana, não é o maior shopping. Eu acredito que é o maior em lojas, se eu não me engano. Algo assim que eu li a respeito. Não estudei em profundamente nada, né, gente? Mas ouvi falar de muitos moradores que lá é o maior shopping, porém o espaço não é tão grande. Tem o shopping de Mangabeira, parece, que é maior em espaço, em área. Mas em lojas, em coisas, assim, o shopping de Manaira é o famosão, que tem muita coisa lá. Então, eu vou lá, né? Aproveitar que eu tô aqui, pertinho. Cabo Branco é pertinho, gente. Pra quem não sabe, Cabo Branco, Tambaú e Manaira. São três bairros, assim, colados. E fica pertinho. Pronto, a gente tá em Cabo Branco, mas ontem a gente foi no mercado lá em Manaira. Pertinho. A gente foi a pé, hein? A pé. E hoje a gente vai caminhando, novo na orla, tirar umas fotos, né? É. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vê por aí. Depois eu soco também. Seguir um vlog, assim, aleatório, como sempre, como tudo neste canal. Só funciona quando é aleatório. Eu já tentei diversas vezes... Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva, deixa o like. Né, Lá? É. Isso aí. Vamos lá. Beijo. Ó, esse vai ser um passeio da tarde, porque já tá tardezinha, né? É de tardezinha e noite, porque depois que a gente sai de lá, a gente vai pra algum outro lugar. Então, é um passeio tarde e noite. Esse é o meu look. É um vestidinho, um cintinho. Aquele cintinho. Sabe aquele? Aquele. Do outro vlog lá que eu falei pra vocês. Então, é esse aqui. E o vestidinho, ó. Aquele vestidinho também. Vocês já viram aquele. Aquele. Isso aí. As meninas estão aqui, ó. Vem. Uns lookzinhos delas. Sabe aquele que tá pra vocês verem. Shortinho, camisetinha. Normal, gente. Simples. Simplicidade. Tá bem calor aqui. Gente, alguém me dá uma dica de como que tira chupeta de criança. Olha isso, ó. É uma cola pra todo canto que vai. Ó, tá pior, né? Você disfarçou bonita agora tirando a chupeta porque eu tô falando. Ó, vocês viram, né? Se vocês testemunham. Mas só que foi porque eu falei. Mas ela não tira. É colada. Com pano pendurado. Pendurado. Não tem quem tira esse pano dela. Também. Ó só. Tem que ter esse pano. Olha aí. Olha o estado. Estão vendo, né? Pois é. Me ajudem, minha gente. Vocês que são mães aí, o que vocês fizeram? Eloá, ela não usou chupeta, né? Então eu não tenho essa experiência. É, eu sempre fui, né? Sei não, viu? Desde bebê eu fui. Máscara. Nem estão usando máscara muito na rua. Onde vocês moram ainda estão usando máscara. A gente vai porque pra entrar em alguns lugares ainda precisa. E também porque a gente ainda usa, né? A gente fica assim, ó. Ainda mais na grande maioria dos lugares aqui não estão usando. A gente fica, tipo assim, só nós. Né, Lu? É. Eloá, ela ontem foi andar na hora. Não tirou um minuto. Só tirou pra falar com vocês quando eu tava gravando. Ai, paramos pra filmar a água de coco. Tem que ser um coco só pra Eloá. Porque ela gosta muito, né, Lu? É. Quase que termina antes de eu começar a gravar, minha gente. Tá cheio novamente. Aqui é sempre assim. Eu acho que tá sempre assim. Teu de gente, a orla. Aqui, ó. Muito bonito aqui. Estamos indo na Praia do Cabo Branco ainda. Olha aí, ó. Eita, cremosinho real. Isso aqui está na pelota, né, Rafaela? Está na pelota, né? Quem é você na viagem? Dá guloseima ou você se mantém fitness? Comenta aí. Está se empolgando aqui na água de coco. Água de coco. Aí, cheguei onde tem aquele letreiro. Eu amo japa. E realmente, eu amo mesmo. Muito bonito aqui, gente. Isso aqui é bem turístico. É um ponto bem turístico. Muita gente tem foto aqui desse local. Inclusive, a gente tirou a foto direto. E agora fizeram essa pracinha aqui, ó. Esse lado aqui está bem lindo. Bem movimentado. Ó, esse momento é... São cinco e meia da tarde. Essa hora é a melhor hora para ir na praia. Está fresquinho. Vai com as crianças para elas brincarem. Porque na hora que a gente veio, estava muito cheio. Meio dia. Tinha muita gente, viu? Agora que era bom. Ó, clima agradável. É um ventinho muito bom aqui. Vai ter esses coqueiros. E agora a gente está tentando tirar o self aqui. Estamos conseguindo. Ó, minha gente, essa pracinha que a gente está aqui. É em frente àquele letreiro que eu mostrei para vocês. Que eu estava mostrando essa praça. Agora a gente vai sentar aqui. Ficou a última. Parece que faz pouco tempo que tem aqui essa praça. Esse local. É bem iluminado. Ó, bem decorado. As crianças ficam aqui brincando. De bicicleta. Bem à vontade. Correndo. As pessoas sentadas. É um ótimo lugar. E ali, ó. Ao redor tem lanchonete. Soveteria. Né? É muito nice. A Rafaela quer andar de bicicleta. É muito demais. Eu quero andar de bicicleta. Muito bonito. Olha, Jaca. Eu quero andar de patinete. Eu quero andar de patinete. Eu quero andar de patinete. De bicicleta. Ficou muito bonito aqui mesmo. Ficou lindo, né? Muito bonito, né? Eu quero andar de bicicleta. E a gente não chegou no shopping ainda, minha gente. Estamos ainda rando. Já escureceu. Já vai dar seis horas. Chegamos. Chegamos. Vamos entrar. Entramos. Aqui, ele é bem compactado, esse shopping. Compactado que eu digo assim. Ele é... As lojas, uma perto da outra. Fica parecendo que ele é pequeno, mas ele é bem grande. Os corredores estão estreitos. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto A gente já está perdido aqui dentro A gente já rodou tanto aqui A gente fica parecendo que os corredores são iguais Mas não são, são parecidos A gente fica subindo, descendo, andando para lá e para cá Ai meu Deus A gente fica parecendo que os corredores são iguais A gente fica parecendo que os corredores são iguais Olha só que linda essa parede de plantas Vamos para tirar foto Amanhã a gente andou bem uns 5km e encontramos a praça de alimentação Finalmente Está cheia, lotada Como tudo aqui Tudo está lotado Encontramos Nós viemos aqui fazer uma super janta Uma caçinha de sorvete O que está listada? Um Tchau!